Música Gunness Ravider tem a decisão de ser um dos primeiros jogos do Playstation sobre o qual já li ao lado de Battle Arena Toshiden parecia um dos jogos mais legais do mundo quero dizer que praticamente um Gunstar Heroes nos 32 bits infelizmente nós da América perderíamos o jogo já que a Sony dos Estados Unidos odiava 2D se algum dia você perguntasse como ficaria Gunstar Heroes rodando em um sistema de 32 bits aqui está a resposta a Sony do Japão encomendou a Mi Division uma equipe recentemente criada para a ocasião posteriormente criou a série Windy Arms um produto inspirado nos moldes do clássico supremo da Treasure mas adaptado às possibilidades técnicas do novo hardware da Sony analisarmos a decisão dos responsáveis pelo Playstation pode ser um pouco curioso já que a plataforma foi criada basicamente para o escopo do cálculo poligonal permitisse uma de suas primeiras produções fosse um título 2D com características específicas neste caso podemos escolher entre dois personagens Axel Sony como protagonista masculino e Ruka Hatfield como protagonista feminino cada um deles apresentando armamento diferente no aspecto visual mas com a mesma função de sair atirando em tudo seu principal objetivo é obter a pedra mágica a Valkyrie que concede grandes poderes ao seu dono infelizmente nossos amigos não são os únicos em busca desse estranho até fato e eles terão que lidar com uma organização conhecida como Punkin'Heads que está disposta a obter esse item para seus planos malignos sendo Gunner Raven um dos primeiros títulos disponíveis para o Playstation não é raro para muitos usuários do 16-bits da SEGA este jogo possa ter algum tipo de semelhança com Gunstar Heroes da Trezure por sua mecânica, aspectos visuais, suas semelhanças são bastante óbvias com a produção da mídia visual se torna um valioso rune-gun para o catálogo do console da Sony sobretudo pelo 2D mas por algumas deficiências que não permite esse título que seja coroado como um dos melhores do gênero as comparações imediatas com Gunstar Heroes não podem ser ignoradas Gunner Raven foi inspirado neste jogo e não deixa ninguém dizer ao contrário além de suas armas, você também pode usar ataques corpo a corpo escalar as maioria das superfícies você tem um gancho para poder se pendurar e balançar sempre que tenha possível para ajudar nunca é necessário durante o jogo mas tem um benefício inesperado você é invencível enquanto balança abuse bastante disso existem diferenças significativas de jogabilidade que merecem ser destacadas a escolha entre Axel e Ruka é mais do que cosmética cada um carrega sua própria arma que tem 4 armas tendo todo que podem ser trocadas a qualquer momento do jogo e eles variam entre metralhadoras padrão laser teleguiados, lança chamas e canhões sônicos a troca de um elemento incrivelmente crucial durante o jogo já que a maioria dos cenários parece ser projetada em torno dessas armas específicas por último, mas não menos importante você também obtém bombas inteligentes a diferença gráfica entre um console de 16 e um console de 32 bits torna-se óbvia compararmos esse jogo com Gunstar Heroes os sprites lindamente trabalhados enormes quantidades de inimigos na tela bosses finais gigantescos exploração por toda parte tudo isso sem afetar a ação mostrando o verdadeiro poder do sistema vendo sprites embora seja que os cenários são muito estáticos as melodias tem apenas um papel secundário durante a ação o jogador pode escolher entre 4 tipos de armas a metralhadora, um laser que aponta automaticamente aos inimigos o tiro multidirecional o clássico lança chamas e outras referências sutil ao Gunstar Heroes como as novidades ou melhor dizendo, diferença em relação ao título da Trezor temos bombas úteis que destrói todos os inimigos na tela e o boost mode que multiplica o poder de sua arma durante um período torna-se quase invencível por alguns segundos devido a seu poder destrutivo e por último mas não menos importante a decisão mais polêmica é o esgotamento temporal do tiro indo reduzindo a cada momento o sistema de armas recebe mais nuances devido ao medidor de energia conforme você derrota os inimigos gemas são descartadas e aumentando sua classificação de poder quanto maior o número mais forte terá seu tiro as joias vem a alguns tamanhos mas você vai querer ficar de olho no ícone que aumenta quando você pega cada vez mais cristais de poder de ataque a cada arma é tão forte que pode eliminar inimigos e minichefs em alguns segundos razão pela qual você nunca terá chance de usá-los porque acaba muito rápido a ação é bem frenética às vezes com mais explosões na tela que provavelmente seria impossível em um console de 16 bits mais do que sua jogabilidade e o nível de design aonde Gundam's Heaven se aproxima muito do clássico da Trezure estamos falando de homenagens gritantes aos melhores momentos daquele jogo o estágio 3 é uma corrida em alta velocidade através de um túnel de mineração em patins movidos a foguete parece quase idêntico a exceção é de um segmento externo os estágios 2 ocorrem uma floresta com numerosos mechas de alta potência a flora e a fauna por causa que seja descaradamente de outros jogos o game lida muito bem com isso seus pontos altos são excelentes mas os mais baixos você gostaria de estar jogando um jogo melhor dito isto, o ritmo de onde o jogo tropeça o sistema de energia sugere um jogo repleto de ação o tempo todo para mantê-lo abastecido mas a maioria dos níveis apresenta calmarias estranhas em que nenhum inimigo aparece e eles não deixam cair itens na maior parte não é um problema mas quando você morre durante uma batalha de chefe você começa do zero, isso é uma lástima o que é difícil e torna as lutas mais longas que deveriam a treasure administrou bem esse aspecto no jogo dela ao apresentar constantes batalhas contra mini-chefes entre suas explosões de ação aqui cada nível apresenta pelo menos dois guardiões além do chefe final de cada fase e suas pausas parecem deslocadas o desafio é mediano com algumas ressalvas você tem uma única vida e nove créditos que na minha opinião são generosos esses itens de saúde são raros e aparecem apenas duas vezes em cada estágio parecem difíceis, mas na prática funciona de forma diferente você pode suportar grandes números de golpes antes da morte o que ajuda depois de descobrir qual arma usar em cada nível as fases se tornam fáceis, os boss apresentam padrões facilmente reconhecíveis e é possível matar a maioria sem receber nenhum dano ou talvez seja apenas tão bom de qualquer forma um jogador experiente não terá tantos problemas para chegar ao fim do game que em títulos semelhantes como Contra ou Metal Slug Gunstar Heroes é ótimo, mas surpreendentemente fora de sua paleta de cores e grande variedade de sprites a apresentação é sustentada por sua direção de arte incrivelmente variada a versão europeia do jogo Rapid Reload retira toda a dublagem durante a poucas cenas do game mas são tão curtas que você não perde nada o título serve como um bom exemplo de run and gun para os 32 bits da Sony pois inclui quase todos os ingredientes do clássico uma pena a ausência do modo para dois jogadores e essa decisão de perder temporariamente o poder de fogo de sua arma é excessivamente semelhante a Gunstar Heroes as comparações são inevitáveis e neste caso Gunner's Revee não está melhor de qualquer forma o jogo é compra obrigatória se você é fã do gênero pode parecer, mas faltou um polimento mas mesmo assim o jogo é um clássico do Playstation é uma ótima alternativa porém com sua ação gráficos ainda mantém até hoje bom, vou indo nessa não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos mas não está inscrito no canal galera, bora aí clicar e se inscrever ativar o sininho para receber todas as notificações do canal e valeu, falou até a próxima fique com Deus fui e valeu, 보�, vamos lá e vamos lá e vamos lá Legenda Adriana Zanotto